O Zé Tolendal é um colega de ginásio de Heleno de Freitas. Você lembra criança do Heleno e de seus irmãos na escola e jogando futebol também? É, eles jogavam. O ginásio tinha um bom time de futebol. O Heleno jogava mais o Herói Raúl do Atlético, ele jogava mais futebol no time daqui, era um time ótimo. E é nessa época que ele usava esse gorrinho? Ele usava esse gorrinho do Flamengo. Como é esse gorrinho nessa história? Era um gorrinho de crochê, uma tumbuca assim, né? Ele tinha assim de lado, ele olhava pra gente por cima. Ele já tinha esse negócio de fazer aparecer, de aparecer. E a gente estranhava, mas Heleno foi do Flamengo, eu sou Flamengo, só pra tocar, né? Sou Flamengo. Eu falei, não, pelo que eu sei, você tem origem botafoguense, botafoguense. O Guilherme jogou no Guilherme do Botafogo, né? Começou futebol lá, né? Mas eu não admitia, só pra merda. Só pra irritar. Ele gostava de irritar. Quer dizer que ele teve sempre, desde criança, um gêndio difícil? Desde criança eu já tinha gêndio difícil. E jogava tão bem futebol quando veio a jogar? Jogava muito bem, né? Principalmente, tinha uma impulsão pra saltar muito grande, né? Então na cabeça ele era embatido, né? Saltava muito bem. E, dizem, eu posso garantir, ele que tentou ficar julgado de matar no peito e, antes dela cair, mandar pra dentro. Ele que fez primeira vez esse tipo de julgado, né? E quando é que o senhor teve contato de novo com Heleno de Freitas? Eu tive contato quando ele veio pra minha Casa de Saúde. No mais, vendo ele julgar. Porque algumas vezes eu fui. Eu já era o ciberiano. Deve ele julgar, né? Mas, não me aproximei porque eu sabia que ele não ia me dar atenção, né? Eu já era muito cheio de cima. Mas, depois eu vim ter contato quando ele veio pra aqui. Agora, fale um pouco de como ele ficou louco. Na verdade, assim, o Heleno, muita gente falou, ah, o Heleno é maluco. O Heleno sempre foi um jogador temperamental. Um jogador de personalidade forte, pavio curto. E o problema do Heleno é que ele tinha uma vida muito promíscua. Ele andava com as vedetes da época, as crulhas, as big bands da época. E ele não tinha o menor cuidado. Então, ele acaba contraindo uma doença sexual. Acaba contraindo a ciclis. Que era na época um placar, não era? Exatamente. Era a AIDS daquele tempo, né? O Heleno não cuidou quando viu o início da doença e deixou acontecer. Então, ele que gera uma personalidade forte, acaba que essa doença vai correndo até chegar ao cérebro. Quando chega no cérebro, aí ele vira um doido barrido, né? Um maluco de ofício. Então, na verdade, assim, o Heleno já... É muito difícil saber a fronteira de onde termina o temperamental e onde começa o doente. Então, a cada destempero do Heleno em campo, a pessoa falava, o torcedor falava, ah, é o Heleno. Não era, já era um doente. Já estava afetando. Então, ele começa a entrar para treinar de sobretudo e dizer que vai treinar de sobretudo. Em Buenos Aires, ele fez isso. Os jogadores todos perfilados para entrar para um treino com roupa de jogador e ele querendo treinar de sobretudo. Então, ele já estava tendo alguns espasmos de loucura que o pessoal achava que era egocentrismo, que era idiosincrasia de ídolo e não. Manoel, fala mais um pouco dessa história que você está contando do Heleno. História que tem litigiasma ali. Tem uma história final do Heleno, quer dizer, o capítulo final, diríamos até, da vida futebolística do Heleno. Foi um jogo final dele com a América aqui no Maracanã, porque ele queria muito jogar no Maracanã. Em um certo oportunidade, já estava com o início da doença ali um pouco chegando e ele jogou um jogo. Ele foi para a América, treinou na América durante um mês, dois meses. E aí jogou um jogo aqui no Maracanã, entrou em campo, ficou olhando aqui o bancário, olhando aquele negócio todo ali. E a bola passava por ele, batia nele. Ele não deu um passo, as pessoas... Não está viajando. Aí uma hora parece que foi expulso, porque deu uma botinada no cara e saiu assim com, sei lá, dez minutos e tal, não sei exatamente. Era realmente um colapso. Foi o colapso dele. O caso disso agravou muito, porque ele era viciado também em enxerar éter e lança-perfume. Então isso agravou. Uma coisa associou a outra, que o éter e o lança-perfume também estraga o cérebro de qualquer um. Como o álcool, né? Estraga. E então, instigado mais por esse éter, por esse lança-perfume, é com esse poluísmo que cresce. E mais na época, com um trabalho danado, naquela igreja que tem de fronte, o repórter subia na torre, com filmadora talvez de mais alcance, talvez pegava o parque da casal para filmar o Heleno. Só que ele não dá para não só pegar, né? Mas foi uma coisa. Depois saiu escrevendo, como o Heleno era, como deixou de ser. Tudo mentira. O Heleno era internado em um hospital colônia, indigente e abandonado pela família. Não tira a cura. Ele sempre foi internado em climas particulares, pagando o Heraldo Lossário, empadizando não só a pensão dele, a parte médica ele não cobrava, né? Mas a parte médica, como também todos os extras que ele precisava, né? Tinha uma roupa dele. Quando ele se entazia, às vezes falava de uma roupa. Cigarro, que ele gostava muito. Gostava, assim, de um doce, de vez em quando, né? Tudo isso não fornecia. Ele, a família pagava tudo direitinho. Há uma famosa crônica do Sérgio Porto, não o Stanislau Ponte Freta, mas como o Sérgio Porto mesmo, chamado O Ídolo, é uma crônica que está no livro A Casa Demolida, que ele conta um jogo de futebol de praia da infância dele, da juventude dele, Sérgio Porto, que era goleiro desse. E ali jogavam o Sando Moreira, jogavam o João Saldanha, esse time de praia do... E ele conta, sem citar o nome do Heleno, que o Heleno saiu dando bufetões e socos e pontapés num colega dele lá no meio do jogo, num jogo de futebol de praia, uma pelada na praia. Eu me lembro que o Sérgio Porto termina dizendo, com um colega distraído assim, esse cara é louco. E o Sérgio Porto fala que o cara brilha, chega a seleção brasileira, é um cara que... Mas o único que o tinha definido com precisão foi aquele colega que o chamou de louco na... na... na adolescência, né? Do Sérgio e do Heleno. E ele foi, geralmente, um jogador símbolo dessa transposição do futebol jogado pelo homem do povo, o homem mais popular, o jogador negro, mestiço, né? Que foi a base do futebol brasileiro, que enriqueceu o futebol brasileiro. E ele era um moço de boa família, com formação universitária, na zona sul carioca. Ele traz, vamos dizer assim, uma outra ideia do ídolo para o futebol brasileiro. Uma ideia que tinha se perdido com o fim do amadorismo. Porque esses ídolos do amadorismo eram todos sócios dos clubes. Eram gente, naturalmente, de um nível social e econômico mais alto. E o Heleno é um pouco essa ilha dentro desse futebol. Dessa fase que eu costumo chamar de adolescência romântica do futebol brasileiro. Por coincidência, é uma fase que acaba quando surge o Maracanã. Não por ter surgido o Maracanã. Mas o Maracanã marca o fim dessa adolescência boêmia, romântica, a qual o Heleno pertenceu, para o início de uma certa idade adulta do futebol brasileiro.